Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Descoberta. Neste vídeo eu trago uma poderosa oração para proteção no seu trabalho e negócios, junto com o Salmo 48 que é muito poderoso e vai te ajudar a afastar as energias escuras, como inveja, óleo gordo e pessoas mal intencionadas. Para que você tenha sabedoria e fortalecimento espiritual. Os Salmos são palavras de poder de Deus, e possuem uma egrégora muito forte e mágica em seus versículos. Tenho o hábito de rezas todos os dias, para fortalecer a presença do Divino em sua vida. Senhor Deus, neste dia, venho à Tua presença para pedir a Tua proteção divina sobre minha vida profissional e meus negócios. Senhor, fortalece minha mente e meu espírito, trabalha a fraqueza e a instabilidade em mim, e reaviva o meu ser com a Tua palavra de poder, através deste poderoso Salmo. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro em momentos de angústia. Permita que minha jornada profissional seja abençoada por caminhos árduos de sucesso e vitórias. Oremos o poderoso Salmo 48 para que eu tenha sabedoria nos momentos de decisão. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria da terra toda. Como as alturas dos rios e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como nossa proteção. Veja, os reis se juntaram e avançaram contra ela, mas quando a viram, ficaram atonitos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, torceram-se como mulheres no parto. Tu, Senhor, és como o vento oriental, que destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a presença firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percoram Sião, contornando-a, contém as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem a sua cidadela para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, e ele será o nosso guia até o fim. Senhor Deus, bendita seja a tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhor Deus, neste dia, venho à tua presença para pedir a tua proteção divina sobre minha vida profissional e meus negócios. Senhor, fortalece minha mente e meu espírito, trabalha a fraqueza e a instabilidade em mim, e reaviva o meu ser com a tua palavra de poder, através deste poderoso salmo. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro em momentos de angústia. Permita que minha jornada profissional seja abençoada por caminhos árduos de sucesso e vitórias. Oremos o poderoso salmo 48 para que eu tenha sabedoria nos momentos de decisão. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria da terra toda. Como as alturas dos rios e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como nossa proteção. Veja, os reis se juntaram e avançaram contra ela, mas quando a viram, ficaram atonitos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, torceram-se como mulheres no parto. Tu, Senhor, és como o vento oriental, que destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a presença firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percoram Sião, contornando-a, contém as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem a sua cidadela para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, ele será o nosso guia até o fim. Senhor Deus, bendita seja a tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhor Deus, neste dia, venho à tua presença para pedir a tua proteção divina sobre minha vida profissional e meus negócios. Senhor, fortalece minha mente e meu espírito, trabalha a fraqueza e a instabilidade em mim, e reaviva o meu ser com a tua palavra de poder, através deste poderoso salmo. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro em momentos de angústia. Permita que minha jornada profissional seja abençoada por caminhos árduos de sucesso e vitórias. Oremos o poderoso Salmo 48 para que eu tenha sabedoria nos momentos de decisão. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria da terra toda. Como as alturas dos rios e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como nossa proteção. Veja, os reis se juntaram e avançaram contra ela, mas quando a viram, ficaram atonitos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, torceram-se como mulheres no parto. Tu, Senhor, és como o vento oriental, que destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a presença firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percoram Sião, contornando-a, contém as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem a sua cidadela para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, e ele será o nosso guia até o fim. Senhor Deus, bendita seja a tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhor Deus, neste dia, venho à tua presença para pedir a tua proteção divina sobre minha vida profissional e meus negócios. Senhor, fortalece minha mente e meu espírito, trabalha a fraqueza e a instabilidade em mim, e reaviva o meu ser com a tua palavra de poder, através deste poderoso Salmo. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro em momentos de angústia. Permita que minha jornada profissional seja abençoada por caminhos árduos de sucesso e vitórias. Oremos o poderoso Salmo 48 para que eu tenha sabedoria nos momentos de decisão. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria da terra toda. Como as alturas dos rios e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como nossa proteção. Veja, os reis se juntaram e avançaram contra ela, mas quando a viram, ficaram atonitos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, torceram-se como mulheres no parto. Tu, Senhor, és como o vento oriental, que destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a presença firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percoram Sião, contornando-a, contém as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem a sua cidadela para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, ele será o nosso guia até o fim. Senhor Deus, bendita seja a tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhor Deus, neste dia, venho à tua presença para pedir a tua proteção divina sobre minha vida profissional e meus negócios. Senhor, fortalece minha mente e meu espírito, trabalha a fraqueza e a instabilidade em mim, e reaviva o meu ser com a tua palavra de poder, através deste poderoso Salmo. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro em momentos de angústia. Permita que minha jornada profissional seja abençoada por caminhos árduos de sucesso e vitórias. Oremos o poderoso Salmo 48 para que eu tenha sabedoria nos momentos de decisão. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria da terra toda. Como as alturas dos rios e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como nossa proteção. Veja, os reis se juntaram e avançaram contra ela, mas quando a viram, ficaram atonitos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, torceram-se como mulheres no parto. Tu, Senhor, és como o vento oriental, que destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a presença firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorão Sião, contornando-a, contém as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem a sua cidadela para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, e Ele será o nosso guia até o fim. Senhor Deus, bendita seja a tua presença em minha vida. Que assim seja.